Olá, quintos anos! E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Na aula de hoje, a nossa aula do preparatório, falarei sobre os verbos que se encontram na ficha que vocês pegaram agora para esta quinzena. Então, pegue-a e acompanhe comigo. Ah, reforçando que essa ficha ficará com vocês, tá? É ficha somente de conteúdos, ok? Então, essa ficha é... vocês não precisam entregar no colégio, fica com vocês. Então, os verbos, ele é uma classe da gramática, assim como substantivos, os adjetivos, os advérbios, todas as classes que vocês viram ao longo do ano, que é responsável por expressar uma ação. Ela está relacionada a estado e a fenômeno da natureza. Desejos, também, acontecimentos. É a classe que é fundamental para a nossa comunicação. Os verbos, eles flexionam de quatro formas. Tempo, modo, número e pessoa. Tempo seria passado, presente e futuro. O modo, indicativo, subjuntivo, imperativo. Número, ele pertence à primeira pessoa, no caso, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira, ele ou ela. E, do plural, tá? E aí, número e pessoa estão correlacionados, tá? Eles estão juntos. Então, é a primeira pessoa do singular. Pessoa e número. Os verbos são classificados, então, em... Os verbos da primeira conjugação são os que terminam em ar. Então, cantar, amar, trabalhar, expressar. Todos eles pertencem à primeira conjugação. Os da segunda, que são os terminados em er. Então, comer, beber, entender, conhecer. E, terceira conjugação, terminados em ir, em or. Por. Aí, temos o partir, o sair, o adquirir. As vogais A, E, I são chamadas de vogais temáticas. Tá? No caso, essa A, E, I. A estrutura dos verbos, ela consiste em... O começo do verbo é chamado de radical, que é a parte que geralmente não muda, no caso dos verbos regulares. E temos a chamada desinência, que é o finalzinho do verbo, que é aí onde ele vai mudar de acordo com o tempo e o modo. Então, a estrutura do verbo é essa aqui, ó. Radical, a vogal temática, C, A, E, I e a desinência é o final. Então, temos aqui, ó. Radical, brinque, que é a parte que não muda. A vogal temática é o A e a desinência é o R. Aqui temos, brincamos, ó. Brinque é o radical, a parte que não mudou, tá vendo? A, a vogal temática e o Môs, desinência, o finalzinho do verbo. A mesma coisa aqui, ó. Cor, assim como aqui, é o radical. É, vogal temática, E, ou Rã, aqui, tá certo? A mesma coisa do partir e partiremos. O que acontece? Os verbos, eles têm a forma no singular e no plural. Primeira, segunda ou terceira pessoa, forma singular ou plural, tá? Então, por exemplo, eu estudo, primeira pessoa. Tu estudas, segunda pessoa. Ele ou ela estuda, terceira pessoa. Ambas as três são do singular. Nós estudamos, primeira do plural. Vós estudais, segunda do plural. Lembrando que essa segunda do plural, na nossa língua, quando nós falamos, nos comunicamos, não é, e também na escrita, não é utilizada. A segunda do plural foi substituída por vocês. Então, a gente fala vocês, ao invés de vós. O vós é usado mais em textos bem antigos. Então, ó, o verbo é formado por duas estruturas. Temos os verbos regulares, que ele mantém o radical, ele não muda de forma alguma. O que que é o verbo mudar? É quando eu retiro uma letra, eu acrescento uma letra no radical, no começo dele, ou no final dele, na desinência. Deixa eu separar até a caneta aqui, pra poder explicar melhor pra vocês. Então, eu tenho aqui, ó, esses são os verbos regulares. O que acontece? O verbo amar, o radical dele é am. Am. Isso aqui é o chamado de desinência. Então, eu vou botar o Rzinho aqui, tá? Isso aqui, no começo dele, é o radical. E isso aqui é a desinência. Aqui mudou, tá? Mas, o que acontece? Isso aqui é a forma padrão do final dos verbos quando eles estão no tempo presente. Então, por exemplo, o verbo trabalhar, ele é regular. Eu falo eu trabalho, tu trabalhas, ele ou ela trabalha, nós trabalhamos. Então, o final sempre é o mesmo, tá? Então, não houve uma alteração de eu acrescentar uma letra aqui no radical ou acrescentar uma letra no final, na desinência. Ok? A mesma coisa do verbo correr, ele também é regular. Toda forma, o padrãozinho, o verbo partir também. Ok? Já os irregulares, eles não seguem o padrão. Então, a mudança ocorre. Pode ocorrer em uma pessoa ou mais. Na verdade, se ocorrer em uma pessoa, esse verbo já é chamado de irregular. Então, veja só. Aqui, temos o verbo fazer. Você vai saber se o verbo é regular ou irregular de acordo com a conjugação dele, baseada na estrutura. Então, aqui, isso aqui é o radical. Vou botar o Rzinho aqui. Isso aqui é a desinência. Dzinho. O que que aconteceu no final aqui? Não era pra ter esse cedilha no padrão da conjugação do verbo. Tá vendo que aqui ele volta? Só que, independente disso, o verbo fazer já é irregular. A mesma coisa aqui, ó. Ele já não segue o padrão. Então, se ocorre a modificação, eu troco uma letra, modifico a letra, troco, acrescento uma letra que não era pra estar ali no radical ou na desinência, ou seja, no começo ou no final do verbo. Este verbo é chamado de irregular. Ok? Então, é isso, pessoal. Eu vou parar por aqui, porque é um assunto bem extenso. Se eu falasse tudo de uma vez, vocês poderiam estar confundindo. Então, eu vou passo a passo, tá? Trabalhar os verbos com vocês. E, como uma atividade, vocês vão tentar identificar os verbos no texto da aula do português. Ou seja, no texto do Sherlock Holmes. E aí, vocês vão listar esses verbos no caderno e vão me mostrar hoje, lá no direct. Então, espero vocês, tá, pessoal? Então, é isso. Dúvidas no meu Instagram. Palavra-chave do preparatório é verbo. Beijos, meus amores. E até a próxima aula.